E na sessão da tarde hoje tem filme com Robert De Niro e Anne Hathaway O Senhor Estagiário, que é uma comédia dramática que foi dirigido por Nancy Meyer e o filme conta a história de Ben Ele é um viúvo de 70 anos que decide se inscrever em um programa de estágio sênior em uma empresa de comércio online Apesar de sua idade... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto